Eu agora estou falando nas paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você venha somar E me faça esquecer o que eu sofri Que te perdi Que te perdi No Caldeirão se improvisa Sandy, Bruno e Marrone E o carinhoso, os aplausos do Caldeirão Obrigado, gente Eu compus na hora, esqueci a letra e fiz outra Tudo bem, é isso que vale Assim tá bom Eu compus na hora, esqueci a letra e fiz outra